Oi pessoal, Neto André Lins. Hoje eu vou dar resenha sobre o assunto que Dona Rúbia estava conversando ontem, sobre o que está acontecendo com os homens. Misericórdia. Eu vou contar umas historinhas que eu conheço sobre homens. Pessoal, eu venho, já falei várias vezes em outros vídeos, que eu sou de uma região chamada Zona da Mata. Essa região é a região onde tem fazendeiros, usineiros. E na minha época, os homens, eles não perguntavam se a mulher estava gostando ou se não estava gostando. Eles arrumavam a amante e eles passavam assim, ó, na frente da esposa. E a mulher legítima ficava chorando, né, vendo aquela cena. Eles colocavam pra amantes comércio, boutiques. E eram amantes abusadas, amantes que enfrentavam a mulher legítima, né? E elas faziam logo filhos. Produziam logo, reproduziam que era pra pegar o cabo, o fazendeiro, o usineiro. Meu pai teve churrascarinha e a gente via, eles chegavam, tinha uns dias que eles chegavam, mas amantes, amantes novas, amantes bonitas, bem vestidas, arrumadas. Enquanto a mulher estava em casa. Aí vem Dona Rubem com essa história que aconselhou a mulher a pensar duas vezes que o marido vai voltar. Vai voltar pra quê? Um homem que arrumou as malas pra ir embora, largar ela. Sabe quando ele vai voltar? Quando ele estiver doente, que é amante, não quiser mais. Aí eles voltam, que é pra a ex-mulher, né, tomar conta da doença. Mas eu fui criada assim, vendo. Essa história de homem hoje em dia que está assim, caçada, isso aí é, isso aí é, ó, balela. No meu tempo, era pior. Quando eu era mocinha, eu presenciava, eles passeando, dava logo o carro pras amantes. Conheço várias histórias, muitas histórias terminadas em tragédia. Porque chegou uma hora que a amante não quer mais aquele caba, né? Não tem o amor, estava só por interesse. Mas nessa região que eu morei, era assim. E a esposa ficava chorando. E a gente vendo, assistindo aquela cena, né? Sem poder fazer, nem aconselhar. Como é que você vai aconselhar uma mulher de um homem desse? Pra dizer, vá, largue. Eu não dou conselho a ninguém. Eu já dei um conselho e a pessoa depois veio me culpar. Olha, sua causa, eu fiz isso, eu não devia fazer, não devia ter feito. Né? E a partir desse momento, nunca mais eu dei conselho. E eu sou uma pessoa que eu não posso dar conselho. Porque eu vou ali, ó, na raiz. Se é algo errado que eu tô vendo, eu mostro logo. Eu digo, ó, ó, fulano. Vamos dizer que é uma mulher que o marido tem um amante, né? Ó, você não tá vendo, você quer sofrer, você quer continuar. Né? Mas muitas vezes elas pedem o conselho, as pessoas pedem o conselho. Mas esperando aquela resposta que ela já tem. E você passa por mal. Aí eu tava assistindo, dona Rubens dizendo que pegou a mulher e aconselhou. Tudo bem, aconselhou a mulher a não fazer besteira. Isso aí, brigar com amante, com... Isso aí realmente não vale a pena. Mas segurar aquela pessoa, né? Que chegou com a bolsinha. Vou largar você, como é? É, você... Hoje em dia você tá livre. Você já pode arrumar outro. Isso é papel de um homem? Na hora ali, quando ela chegou, que viu o cabajá com a mala. Ela já devia ter pensado, né? Arrumou outra. Como é que o meu marido chega com a mala, botando a roupa dentro da mala e eu... O que é que tá acontecendo? Como novela. Depois da gente já ter visto várias notícias assim, várias histórias. Você ter convivido. Então, os homens de hoje, eles estão bem melhores. Porque eles chegam de logo. Ou escondem, a mulher descobre, né? Mais larga. Mas o de antigamente, era assim. E aí, da mulher que reclamasse, ô, meu marido, por que você tá fazendo isso comigo? E naquela época, não tinha marido a dar pena, não. Ou tinha as mulheres bravas, né? As mulheres que realmente enfrentavam e não aceitavam. Ou tinha essas que eles passavam, né? Porque não tinha uma profissão, não tinha como sobreviver. E eles sem quererem dividir os bens. Aí, ela que ficava ali, se sujeitando. Mas eu não aconselho ninguém. Ah, que foi traído a continuar com o chupa-cabra. O traidor. Eu chamo chupa-cabra. Por quê? Porque, né? Ele suga a energia da mulher. Mesmo depois que ele vai embora, a mulher fica ali, traumatizada. Tomou conta? Não. Ela tem que, ó, botar a mão pro alto e dar graças a Deus. Livrou. De uma trepeça. Quantas mulheres estão aí? Segurando o chupa-cabra. Deixando de viver. Ao lado de um homem, né? Tipo esse que Dona Rúbia tava comentando. Que chegou com a mala. Né? Fez toda aquela presepada. A gente não sabe o resto da história. Se ela separou, se não separou, né? Vai ficar na nossa imaginação. Mas eu, eu não dou, não, conselho. Eu dou assim. Olha, não, não vá como ela fez. Não dá certo você se agarrar, que você pode matar. Aí é pior. Né? Mas dizer pra mulher, permaneça. Porque ele vai voltar pra você. Porque muitas vezes, um homem, tipo essa qualidade. Ele indo embora. Agora, essa mulher, ela vai, ó, crescer. Às vezes, ela tá amarrada do lado daquele, daquela pessoa, né? Que tá impedindo ela de desenvolver. Então, as pessoas de hoje em dia, a turma nova, não sabem muitas histórias do passado. Né? A gente que conviveu interior, quem é de interior sabe. Aquelas novelas da Globo. Principalmente aí na Bahia. É, amantezinha, novinha, bonitinha. Às vezes, trabalhando ali na casa. Quantas histórias eu presenciei. E eu sei, fico lembrando. E que com essa história de Dona Rúbia, me veio, me voltou assim, ó. Na mente. Fulana, se crâninha. História de amantes que terminaram mal. Não estão mais nesse plano pra contar a história dela. Entende? Até hoje não se sabe o que aconteceu. Mas não é novidade, não. Ah, misericórdia. O que tá acontecendo? Não. Já acontece, ó. Há muito tempo. Desde que o mundo é mundo. Você não vê as histórias? O bom ainda é que... Hoje em dia, eu acabo aí na gente em casa. No outro dia, você para. Como a gente vê em casa, né? Passa uma semana. Não deu tempo fazer filhos. Pra mim, não é novidade nenhuma. Eu fiquei ouvindo. Eu disse, eu vou... Eu vou fazer também um comentário. Vou contar minhas histórias, que eu sei. Entende? Zona da Mata. Muitas histórias. Histórias que dá pra fazer novelas, ó. Por muito tempo. A gente presenciar, assim, a cena. A mulher triste, chorando. E a amante, passando na porta. Às vezes até pra perturbar. Não satisfeita, mas ia lhe perturbar. A mulher legítima. E aquela pessoa, a gente conhecendo, sem poder fazer nada. Se conhecia a amante e conhecia a verdadeira, a legítima. Cidade pequena, né? Você convivia. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Os homens hoje são melhores do que os do passado. E também vai muito na mulher. A mulher, ela tem que se impor. Essa história de mulher ficar dentro de casa. O marido fala alto e ela abaixa a cabeça. Quando ele fala alto, você fala duas vezes mais alto. Muitas mulheres também são culpadas. Porque aceitam. Aí depois a gente fica ouvindo essas histórias, né? Mas você, a dona da casa, ali, você tem que se impor. No casamento, você tem que se impor. O casamento é um consórcio. O casamento é a união de duas pessoas que ali, ó, vão formar uma empresa. Entende? A empresa financeira, a empresa dos filhos. Aí, a mulher acaba, chega, né? Ah, o que é que tá acontecendo? Eu sabia logo o que é que tava acontecendo. Eu mesma ia fazer a mala dele. Mas antes ele ia sair vermelho. Ia dar uma surra. E um pontapé na bunda dele. E depois eu ia pra missa. Pedir ao padre pra rezar. Pra tirar aquela alma penada da minha vida. Então, mulherada. Eu fiquei ouvindo, né? Ontem à noite. E disse, hoje eu vou... Mãe seu dia, eu vou comentar essa historinha. Uma treta. Contar um pouquinho do que eu vi no passado. Das amantes. Amantes que ficavam bonitas. Amantes que... Tavam ali, ó. No carrinho. Nas casas. Eles montavam logo uma boutique, um negócio pra elas. Enquanto a mulher em casa, só cozinhando. Nunca trabalhou fora. E tinha que aguentar. Essas qualidades de homem. Então, eu acho que hoje em dia tá bem melhor, viu? Que a mulherada nova... Tem muitas mulheres que não aguentam e... Bota logo pra correr. Eu conheço meia dúzia. Entende? E é isso aí, pessoal. Bondinha.